Música Fala rapaziada, beleza? Um vídeo que está vindo a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui normalmente Que é uma série de Dimensão X Episódio número 15 Bom galerinha, mano, antes de começar o vídeo Eu queria falar pra vocês que eu estou muito feliz com a série Com o feedback de vocês, mano, sério Mano, eu e o caso, a gente terminou de gravar a Dimensão X A gente foi conversando em cal Já querendo gravar o outro episódio E mano, isso é graças a vocês, galerinha Porque mano, vocês animam a gente a gravar Os vídeos de Dimensão X, beleza? Então velho, se você quer que a série continue por muito tempo Mano, já sabe, mano Avalie o vídeo, deixa o like favorito Todos os dias temos Dimensão X Ao meio dia e meio, beleza? Então mano, meio dia e 29, mano Marca nesse relógio pra você vir aqui pro canal Ver o Dimensão X, beleza? Bom, o último episódio que a gente fez A gente evoluiu o nosso O nosso Graveler pra Golem Shine, né? Olha como ele ficou, galera Ele ficou muito, mas muito bonito, né, cara? Ficou meio douradão, né? E bom, o que eu quero fazer no episódio de hoje, galerinha Eu vou deixar aqui no meu computador O meu Golduck E vou levar comigo o meu Mudk Por que eu vou levar o meu Mudk? Porque eu vou começar a treiná-lo, galera Sim, ele tá level 8 Indo, provavelmente, ele não tenha nenhum ataque, tá ligado? Eu quero começar a treinar ele Pra transformar ele em Swampert Daqui a alguns episódios, né? Então, vamos começar E provavelmente ele vai ser o meu Pokémon de água Porque, além de aquático Ele tem... O Swampert também tem alguns ataques lutadores Se eu não me engano, tá ligado? Porque ele é grandão, tá... Sai, dedo Então, vamos lá Deixa eu... Por esse bloco aqui Beleza Agora, vamos achar um Pokémon level alto aqui Pra gente batalhar Calma, vamos ver se a gente encontra aqui antes, né? Eu queria também achar, galera Um Pokémon... Um Pokémon voador bom, velho Eu queria um Braviária, mano O meu Braviária, não Eu tinha uma série de Pokémon que eu fiz, velho Ele era muito bom, velho Muito bom mesmo Olha aí que traboso Que bonitinho Ele tá travando Tá travando Só porque eu achei um Lego traboso Tá travando Só porque eu achei Um Pokémon aquático também legal Seria o Zombie Guys, hein? Seria legal ter ele, velho Na verdade, um Pokémon aquático Eu quero ter na minha equipe Por enquanto, mano De lendário Eu não quero nenhum O Kyogre, ele é muito bom também, né? Aquático Porém, de lendário, mano Eu quero o Lugia, velho Eu quero o Lugia nessa temporada Eu vou fazer de tudo Pra conseguir o Lugia nessa temporada Eu não sei exatamente Como que faz o Lugia, tá ligado? Como que acha, né? Como que eu vou fazer um Lugia Mas eu sei que dá pra achar Então ele vai ser o meu Pokémon Que eu vou querer, tá ligado, Lugia? Nossa, ganhei muito coisa aqui Ganhei um Bide Não vou colocar Ele veio com o Water Gun Eu tô sem chat O que eu tô sem chat? Deixa eu colocar o chatzão, né, mano? Deixa eu colocar o chatzão, ó Ó, precisa de que eu não fusei nada Aqui, ó Usou o chatzão, né, mano? Eu gosto de usar o chat aqui no Pokémon Beleza Vamos ver Se a gente encontra aqui Outro Pokémonzinho bonitinho Pra gente batalhar Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia É, eu acho que a gente não vai encontrar Um Pokémon level alto por aqui não, hein, velho? Uh, boa Boa, boa Ótimo, ótimo Level 75, beleza Coloca o Xenitar Beleza Eu aguento Hum, não tirou nada Ah, é, tirou, 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 tirou Beleza, vai Tirou, beleza 4.000 de XP Beleza Mudkip Por que ele não coisou ainda? Por que o meu Mudkip não evoluiu? Mudkip 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 Por que ele não evoluiu pra coisa, velho? Eu não entendi Eu juro que eu não entendi, galera Era pra ele ter evoluído o level 16, se eu não me engano, velho Hum, que coisa estranha Que coisa estranha, velho Será que ele bugou alguma coisa, cara? Eu não sei, né? Mas... Mas, né? Sei lá Sei lá Beleza Tudo bem, tudo bem Tudo bem Eu não sei se ele bugou, se aconteceu alguma coisa nele Se ele realmente bugou mesmo Mas eu vou deixar ele no PC, então Já que ele não tá evoluindo de Pokémon, tá ligado? Eu vou deixar ele aqui no PC E vou atrás de um Pokémon novo Meu, um Pokémon que eu quero muito essa temporada, galera É o Dragonite, velho Sim Eu não sei qual que é o bioma que ele spawna, tá ligado? Mas eu quero muito o Dragonite, velho E eu não quero treinar o Charmoro agora Eu quero treinar, mano Eu acho que vou treinar esse Riolo, velho Não sei, velho Eu vou treinar esse Riolo, vai Vamos treinar esse Riolo aqui Vamos treinar esse Riolo Tem um Tinchark Que bonitinho Que bonitinho esse Tinchark Beleza Vamos ver se a gente encontra algum Pokémon louco aqui Nossa, deu um lag Lag, 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 lag não Lag não Sem lag Sem lag Para um Pixelmon sem lag Por favor, nunca te pedi nada Para um Pixelmon sem lag Nunca te pedi nada Beleza Não, acho que eu não vou achar algum Pokémon muito alto Então vou ficar treinando aqui nesses machocos aqui mesmo, tá ligado? Vou jogar nesse aqui, ó Levou 32 Até pareceu ele pôr da Academia, hein? Até pareceu Coloca o Blazican Blazikiki Já vai Já vai Blazikiki, beleza 22, 23 Ok Vamos jogar aqui nesse Machoc aqui Coloca o Blazikiki 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 Ok, ótimo No Pokémon 24 ele aprendeu um Pokémon novo Um ataque novo Só que ele não tira vida, se eu não me engano Ah, dane-se Dane-se Dá nada pra nós não Não dá nada pra nós não Beleza Né? Eu queria achar algum Pokémon level alto Só que eu acho que vai ser muito complicado agora, velho O lugar que a gente tá não tem Pokémon level tão alto, né, velho? Nossa Ó um Charizard ali Um Charizard ali Vou matar ele É um Charizard, né? É um Charizard Vou matar ele Vamos matar ele Vamos matar ele Vamos matar ele Mano Que beleza Nossa, leva 49 Ah não, Charizard Fica aqui embaixo Eu nunca te pedi nada Beleza Vamos ver se ele é forte Vamos ver Ele jogou Sandstorm Secret Power Nossa, ele tá arrebentando meu Pokémon Secret Power Beleza Matei Ok 26 27 Ok Vamos realar ali Caraca O duro é aquele Charizard que eu peguei, velho Ele é muito ruim, tá ligado? Ele não tem um ataque de fogo sequer, velho Então eu não vou ficar com um Pokémon de fogo Que ele não tem ataque de fogo, entendeu? Então por isso que eu peguei aquele Charmander também Pra evoluir ele desde o comecinho, entendeu? Só que eu não quero um coisa normal Um Charmander normal Eu quero um Charmander Shiny Por isso que eu não vou treinar ele, eu acho, velho Eu não quero ele em normal, entendeu, velho? Sei lá Não sei se vocês conseguem entender a minha lógica Mas não compensa eu treinar um normal Se eu vou treinar um Shiny mais pra frente, entendeu, galerinha? Olha o Snorlax O Snorlax é bom, velho Eu acho que eu vou pegar um, mano Vamos ver se daqui vem contar que é bom Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver 42, ok Vamos ver O que ele usou? Vamos ver se ele vai usar o Snorlax É, não tinha até que tão bom assim esses Snorlax, né? Se ele tivesse o Tipway lá Tipway e o Rast, mano O Snorlax fica um Pokémon muito, mas muito bom Vai ficar de noite, né? Eu vou ver se eu acho algum Pokémon legal pra gente capturar Ou se não, a gente só vai ficar nessa de treinar os Pokémons nesse episódio aqui mesmo, né? Porque, mano Nossa, a gente tem bastante Pokémon já também, né, velho? Eu acho que se não me engano a gente é o que mais tem Pokémon na série, se eu não me engano E, velho, o meu foco agora é eu queria pegar um Dragonair, na verdade, né, velho? Eu queria muito, 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 muito Mas eu não faço ideia Olha o Snorlax também Porque eu não faço ideia aonde que tem, galera Um coisa, velho, um Dragonair, eu juro Seria muito da hora a gente ter um Só que eu não faço ideia aonde tem, sério Se alguém souber aonde tem, deixem nos comentários Nossa, achei que era o Snorlax caindo, velho Achei que era o Snorlax, esse barulhão que deu Tá, vamos vir aqui Vamos ver se o Snorlax é bom Por favor, cara, seja bom Seja bom, nunca te pedi nada Nunca te pedi nada, vamos ver Ele usa o Sleep Talk Vamos ver o que ele vai usar Ah, o Snorlax dormindo, né É, ele não tinha ataque assim tão bom, cara Reverse, eu vou trocar isso daqui Beleza Caraca, o meu Riolo não tá com ataques muito bons, né, velho Caraca, velho Aí não, hein, Riolo Aí não, hein, fera Aí não, aí você ferra o bonde Aí você ferra o bonde Porque todo mundo quer que eu te treine, Riolo E fica ruim de te treinar aí Que você tá com ataque ruim, tá ligado Mas ok, né Olha com outro Snorlax Fala que o Snorlax foi vir ataque bom, vai Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada mesmo, vai Vamos ver Vamos ver Blaze Kick Vai Para de all defense course Toma Snorlax Cuts HP Max speed Ele cortou o ataque dele Maximizou os ataques dele Isso Nossa Tá um pouco esses ataques dele Não tem um tipo A, mano Caraca Nossa Nossa, ele também me pegou pesado também agora, hein Vai Ele pegou o Snorlax agora, né Ele pegou o Snorlax, entendeu? Entendeu? Ele pegou o Snorlax porque ele é pesado Entendeu? Piada Não, não foi boa, né Eu sei Eu sei que não foi boa Beleza Vamos realar aqui de novo Ok Ok E eu também Mano, na moral Sabe o que eu vou começar a partir de agora, galera? Calma o que eu vou começar a partir de agora Sabe o que eu vou começar? Será que dá pra fazer algumas coisas com isso daqui? Deixa eu dar uma olhada Não É, galera Vai começar agora A nossa busca pelos aptos A busca pelos aptos Então agora a partir de todo o Pokémon que a gente matar A gente vai coisar Então, velho Eu vou deixar essa Orb full aqui, ó Vou deixar essa Orb ficar full Você vai ver como que funciona, né Eu vou ter que matar 375 Pokémons Pra deixar ela full Pra poder spawnar os aptos Quando eu achar um templo dos aptos Mas eu vou deixar ela full já, pelo menos Entendeu? Então, por isso que eu vou deixar ela full já Beleza? Então, só pra deixar claro Então, mano Nossos Pokémons lendários É um mil isso daqui? Mano, eu achei que era um mil, velho Juro por tudo Porque eu achei que esse abençoal era um mil, tio, velho Juro que eu ia começar a gritar, velho Juro pra você que eu ia começar a gritar, velho Nossa, tio, velho Nossa, se fosse um mil, mano Eu ia começar a gritar de uma forma, mano Meu Deus Ó, uma Heavy Ball Não sei se eu tenho ou não Nas minhas coisas Caraca, mano Nossa Eu botava fé que era um mil Ai Ixi, que eu ia morrer Nossa, eu achava Botava fé que era um mil, velho Um mil e tio, na verdade, né, mano Caraca, mano Me iludiram, galera Me iludiram Me iludiram Me iludiram Pra que me iludir? Por que que você amou? Por que que você me ilude, cara? Por que que você me ilude? Depois você joga fora seu filho de uma mãe Tá, beleza Viper Viper Que eu não sou assim tão fã delas Sei lá Eu podia virar da Equipe Rocket também, né, galera Sei lá O que vocês acham? No próximo episódio, eu vou fazer a armadura da Equipe Rocket Eu acho que fica da horinha, velho Eu acho que fica da hora Tá, isso daqui é a casa da Miss, né Casa da Miss É, olha a casa aí Vamos ver que a Miss tem É, a Miss não tem nada Não tem nada Na dica da dica Tá, vamos ver se tem algum pokémon da hora aqui perto Vamos ver se tem algum pokémon Nossa, um treinador veio correndo aqui Não, não deve ser escorrendo, pessoal também Desculpa se eu fizesse Durante o vídeo, tá Cara, será que a gente não vai conseguir pegar um pokémonzinho nesse episódio? Nunca te pedi nada, viu Só queria um pokémonzinho Não é pedir muito Não é pedir muito Vocês sabem O Ratatá Vocês sabem Nossa, isso aqui deve ser da hora, hein Será que ele é forte? Vamos testar Nossa, 63 Vamos testar Vamos por Titanitar É, mais ou menos É, o Titanitar é muito forte Não, o Titanitar é muito forte, cara Que raiva Dá até raiva do Titanitar, velho O Titanitar mata qualquer pokémon muito fácil Muito rápido, tá ligado Então isso meio que acaba me atrapalhando Quando eu quero testar pokémon um level alto Que raiva Beleza, beleza Vamos continuar aqui Vamos dar uma olhadinha nessa floresta aqui Mano, ainda não achei o meu Gatly, né, velho Droga Droga Eu só queria um Gatly, meu Só queria um Gatly O pokémon que é esse? Murkrow Murkrow Se não me engano, no caso tem Shine nesse Murkrow É, se não me engano, ele tem Shine, realmente Não gosto de pokémon Não É, galerinha Tá complicado de achar pokémon Porém, mano Agora começa a nossa jornada, galerinha A nossa jornada Pro nosso Zapdos, beleza? Zapdos e o Dragonite Que são dois pokémons que eu quero ter na minha equipe O Zapdos como meu pokémon O pokémon de raio, né E o Dragonite como meu pokémon dragão aí, né Que vai ter os Dragon Rage, etc Tudo bem que o meu Tirantar, ele é meio dragão O Caso me falou que é uma junção, né De Kinga Scann E o Dragonite dá o Tirantar, tá ligado? Porém Porém, com tudo Todavia Eu quero muito ter o coisa na minha equipe, velho O Tirantar também Então a minha equipe provavelmente seria Tirantar Também quero o Metagross, mano Metagross Zapdos Hum Episódio de pokémon aquático, ó Metagross Zapdos Tirantar O Blaziken, né O Blaziken de fogo Nossa Nossa, seria complicado de escolher uma equipe, hein, velho Nossa, acho que eu teria umas duas equipes, na moral, velho Porque só uma seria muito complicada de achar Será que esse pokémon é bom, mano? Eu não sei se ele é bom ou não, velho Caraca Bom, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então, começa agora a nossa jornada Deixa eu ver quantos pokémon a gente já matou Cadê? Cadê a nossa árvore, velho? Aqui, ó Nossa, que susto Que susto Que susto Eu achei que tinha bugada, mano Eu achei que ela tinha bugada Tá até lagando aqui, ó Só porque Só porque eu achei ela de volta Só porque eu achei ela de volta Tá lagando Meu Deus do céu Se eu tivesse perdido Eu ia ficar muito triste Ai, tá lagando 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 Sai, lag Sai, divide, lag Sai, divide, lag Um noctown Um noctown, velho Nossa, então pra cá Que tem as coisas da hora também, mano Nossa, pegamos um theme com o earthquake Que é o ataque do utilitar muito forte, velho Nossa, boa, velho Esse theme aqui Ele é muito bom, velho Vamos guardar Com certeza Que, nossa Ele vai ser muito útil pra gente depois E se eu não me engano Eu tenho um lá Na minha O meu baúzinho Acho que eu tenho um earthquake lá E Eu não sei pronunciar esse ataque Mas eu tenho esse ataque E ele é muito bom, velho Caraca Então boa, galera Boa, 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 boa Bom, galerinha Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Vamos ver um x-a-crust, beleza? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele like ali Ficou o botão aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu mostrei mais três vídeos no canal Então não esqueça de conferir Passar aqui no canal, beleza? Vamos ver o vídeo três e meia também Vamos ver o vídeo seis e meia E vamos ver o vídeo às nove da noite Então fiquem muito ligados aqui no canal, ok? Então, mano Eu conto com vocês aqui, beleza? Então é isso aí, galerinha, mano Eu ainda não achei o meu Ghastly Ainda não achei o meu coisa Ainda não achei, mano Nossa, tem que fazer muita coisa aqui na série ainda, galera Então eu conto com vocês aí Apoiando a série, né? Dando like, favorito Divulgando, mandando pra amigo Sério, porque isso faz a diferença pra caramba Pra mim, galera, sério Eu fico muito feliz de ver que vocês estão gostando da série, beleza? Então é isso aí, galera Nossa, até travou Até travou, mano Tanto felicidade, tá ligado? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Deixa eu mostrar aqui Que bonitinho O meu Snapchat Então me segue lá Que também é muito importante Sempre tô atualizando vocês De tudo que acontece lá Então me segue lá Que é nóis, galerinha Então é isso aí, meus amores Vou ficando com o vídeo Ai, caiu Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Então é isso aí, galerinha Um beijo Um abraço E fui